Eu cheito assim, me alegro e me vejo Faz o chão do caminho, eu cheito assim Me alegro e me vejo Eu beijo a flor, eu beijo a flor Os rádios que eu vejo, as rádios com todo o povo Eu beijo a flor, eu beijo a flor Os rádios que eu vejo, as rádios com todo o povo Eu nem bezago, eu beijo a flor Com a flor da finya samana, tem música a brilhar Faz o chão da besa, tá me co 260 numação Quando o dia foi andou a dor, agora um avô my god E bem meu beijo a flor, eu beijo a flor Amém. 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 Amém.